Perigo de adoração a Deus, você pode orar comigo meu irmão, você pode orar comigo meu irmão Senhor nós louvamos a Ti, nós bendizemos a Ti a Deus por tudo que o Senhor tem feito nessa noite Te agradecemos ó Pai por esse período de adoração na Tua presença, de louvor, de gratidão Mas aí nós te pedimos, fica conosco na Palavra, nos dê Senhor a revelação profética daquilo que o Senhor quer dizer E alimente a nossa alma, alimente o nosso corpo e o nosso espírito Porque nós acreditamos e nós sentimos a Tua presença aqui nessa noite Já nos louvores e sentiremos na Palavra, porque nós queremos isso E nós declaramos isso no mundo espiritual e aquele que acredita diz amém Amém Glória a Deus Antes de você sentar, eu gostaria de... De...